Olá, boa tarde! Se você clicou aqui nesse vídeo, é porque você tá buscando informações sobre o Gotavita. Você quer saber se ele é bom, se ele funciona, se você vai realmente ver a sua taxa de glicose regularizada, reguladinha com ele. Você quer saber se você vai ter mais saúde. Então, fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou tirar suas principais dúvidas. Farei também, gente, um alerta muito importante. Então, fica aqui comigo nesse vídeo, pra você saber se ele realmente é pra você. O alerta mais importante, já vou fazer logo no início do vídeo, porque o médico da minha cabeleireira, que fez esse alerta pra ela, quando recomendou pra ela que ela tem diabetes, ele falou, olha, ele não pode ser vendido o Gotavita em farmácia de manipulação, em farmácia de produtos sintéticos, em Mercado Livre, OLX, ele não pode. Ele só pode ser comercializado no site oficial do fabricante. Aí passou o site pra ela, que eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, e também fixo no primeiro comentário, pra que você faça uma compra segura, com acesso ao suporte e também garantia. Agora eu vou contar o relato da minha amiga cabeleireira, que é ela que faz o meu cabelo e as minhas luzes, a Débora. Gente, a Débora tava me falando esses dias, ela falou, olha, eu perguntei como é que tá, porque ela sempre fazia, né, ela vinha pra casa fazer meu cabelo, aí eu já oferecia café, sempre era coisa diet que eu oferecia pra ela, já oferecia lanchinho. Aí eu falei, como é que tá a glicose, como é que tá a sua saúde? Aí ela falou, menina, parei de fazer a aplicação de insulina na barriga, que ela fazia, né, com a seringa, depois das refeições. Ela falou, não tem feito mais. Ela, claro que faz os exames periódicos pra saber se a glicose, ela tá regulada. Ela falou, olha, a partir do momento que eu comecei a usar o Gotavita, ela já tá usando por seis meses, que foi o médico dela que recomendou pra ela. É um produto 100% natural, é um suplemento que regulariza, né, as taxas de açúcar no sangue. Ela falou, eu tô conseguindo comer coisas que eu não comia antes e livre da insulina. Gente, ela não parou de tomar insulina sem o médico dela ver. Ela tem também aquele aparelhinho, né, do dedo. Ela sempre tá verificando, né, pra não ter pico glicêmico. E ela falou, gente, o Gotavita é maravilhoso. Falou, olha, pra quem você quiser recomendar, pra quem você conhecer que tem diabetes, problemas cardiovasculares, problema de infarto, quem já teve infarto, quem tem histórico de infarto na família, porque ele também pode ser utilizado de forma preventiva. Não é só tratamento, pra prevenção também. Quem já tem histórico de diabetes na família, né, às vezes o avô, o pai, o tio, todo mundo, né. E aí você sabe que você tem aquela propensão também a ter, então você tem que tá sempre ligado. Então o Gotavita também é pra isso, pra você prevenir, né, a parte genética, que às vezes, né, tá lá no nosso gen, a pré-disposição a algumas doenças. Então ele também serve pra isso. A Débora falou pra mim, Carol, aplicação cibilingual, fiquei livre das agulhas. A absorção dele é super rápido, porque embaixo da língua é super vascularizado. Então faz com que o composto, faz com que o Gotavita entre direto em contato com a corrente sanguínea, né, fazendo a absorção da maior parte dos componentes, porque não faz aquele processo digestivo que se perde um pouquinho dos componentes. Então a absorção é de quase 100% dos componentes. Gente, além de regularizar, além de regular a taxa de glicose, ele também acaba com formigamento, melhora a cicatrização, que as pessoas com diabetes têm, né, problema com cicatrização. Então ele melhora a cicatrização de machucados, de feridas, aumenta a imunidade, protege os vasos sanguíneos, né, porque ele fortalece os vasos sanguíneos, então ele tem uma série, uma infinidade de benefícios, né. Ele é maravilhoso porque ele é 100% natural e ainda protege a sua saúde, melhora a sua saúde. Além de trazer mais qualidade de vida e disposição. Gente, gota vita deve ser utilizada 12 gotinhas embaixo da língua, uma vez só ao dia pela manhã, não precisa estar em jejum. Não misture ele em nenhum líquido pra que ele melhore a sua performance, pra que ele melhore, pra você não ficar perdendo o composto dele, né, em água quente, em chá quente, em água gelada. Faça a aplicação dele embaixo da língua como o fabricante recomenda. Como eu disse, né, ele pode ser utilizado por tempo contínuo, porque ele é 100% natural, não tem contraindicação de uso, não oferece efeitos colaterais, mas os especialistas, né, o médico da minha amiga, que é a cabeleireira, ela falou, olha, ele me recomendou por pelo menos 3 meses, pra, né, pra que eu tenha resultados efetivos. Mas ela tá usando de forma contínua, ela falou, ó, eu não quero mais ficar usando insulina, então ela faz o exame periódico pra saber como é que estão as taxas dela. E aí, o mínimo são os 3 meses. O gota vita também, ele é certificado, é autorizado pela Anvisa, ele tem essa dupla verificação, que é maravilhoso. E o fabricante oferece também, gente, 90 dias de garantia, que é maravilhoso, porque se ele manda você usar, né, o mínimo recomendado de uso dele são de 3 meses, e a garantia dele são de 90 dias, ou seja, se você usar por 3 meses, que é o mínimo que ele fala pra você usar, pra ter os melhores resultados, e aí ele fala, olha, se você não se sentir satisfeito nos 3 meses, eu te devolvo o seu dinheiro, né, porque são 90 dias, então assim, é muita confiabilidade mesmo que tem o produto. É muito bom, e não vai fazer pergunta se você achar que não é pra você, ele vai restituir o valor total do seu dinheiro. Agora, gente, faça o tratamento conforme recomendado pelos especialistas, use ele todos os dias, as gotinhas recomendadas, não adianta você comprar um produto maravilhoso, 100% natural, um suplemento vitamínico, que vai recuperar a sua saúde. Então assim, gente, faça o tratamento direitinho, pra que você melhore a sua saúde e não jogue o seu dinheiro fora. Clica aqui, ó, no site oficial do fabricante, pra você ter acesso aos inúmeros depoimentos das pessoas que já fazem uso do Gotavita, e estão satisfeitas com o resultado. Eu espero ter te ajudado com as informações que eu trouxe aqui hoje. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau!